Eu tinha esta bonita turbina de 16 pás arrumada a um canto da minha chácara porque ela tinha sido preparada para funcionar no meu catavento de engrenagens. Quando fiz a modificação do sistema de engrenagens, retirei esta turbina da torre. Ela esteve a funcionar há pouco tempo e por isso está como nova, apesar de estar bastante suja. Quando construí a minha bomba eólica fixa, não me lembrei de que tinha esta turbina sem uso, tendo na altura feito uma nova turbina de 3 pás. Esta turbina ficou muito bem feita e é resistente. O cubo central, que é bem pequeno, alberga os 16 braços que suportam as pás e o furo para o eixo é de 13 milímetros. A ligação dos braços dentro do cubo foi feita com argamassa de cimento e a cerca de 20 centímetros do centro, no sítio onde começam as pás, coloquei um ar metálico a ligar todas as pás. As pontas das pás foram todas ligadas entre si por barras de ferro roscado de 4 milímetros. O único ponto menos bom é o facto de as pás terem sido feitas com chapa de bidons, que não é material anticorrosivo, mas isso não interfere em nada na robustez da turbina, que posso considerar indestrutível. Agora decidi colocar esta turbina na minha bomba de direção fixa, porque com as suas 16 pás irá com toda a certeza aumentar ainda mais o rendimento da bomba e, melhor que tudo, irá elevar a água com ventos ainda mais fracos. Depois de pensar um pouco sobre como é que deveria fazer a alteração, esse trabalho não numerou mais de 3 horas a realizarem. Coloquei uma outra roda de bicicleta para servir de roldana de transmissão à corda da bomba. Isso não era absolutamente necessário, mas rodas velhas de bicicleta é material que abunda no meu armazém de sucatas e não há problema por aí. Para alargar a base onde gira a corda, coloquei um pedaço de meio tubo flexível em volta do aro. Também tive que colocar um eixo de menor diâmetro por causa do furo do cubo e fazer o enchimento com tubos de plástico no eixo no local onde ele entra no bloco de rolamentos. Vou colocar a turbina na torre já com o bloco de rolamentos incorporado, porque o bloco de rolamentos, queda do tambor de uma máquina de lavar roupa e está agarrado com parafusos e uma abraçadeira a um pedaço de tubo um pouco mais largo que o tubo da torre. Esse pedaço de tubo entra no tubo da torre e fica encaixado na posição certa, graças a um encaixe que tem e também é seguro com o parafuso lateral para que a turbina se mantenha naquela posição. Atenção 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 A roda de bicicleta é também colocada no eixo e a parafusada devendo ficar bem centrada com a roldana submersa para que a corda não salte para fora de nenhuma das roldanas. A roda de bicicleta é muito importante. A roda de bicicleta é muito importante. A turbina já está a funcionar e, como poderão ver nas imagens seguintes, a bomba puxa água com ventos muito fracos. Quando fiz estas filmagens, consultei previamente o Instituto de Meteorologia para saber qual era a velocidade do vento para esse dia e hora e a velocidade do vento prevista era de 5 a 10 km por hora. Mesmo com vento fraco e rotações baixas, a bomba eleva uma quantidade apreciável da água, e isso só é possível usando uma bomba deste tipo, bomba de corda ou bomba rosário, graças a um promenor de que irei falar no final do vídeo. A turbina está voltada para o noroeste porque é deste ponto que os ventos sopram predominantemente durante os meses de primavera e verão, ou seja, sensivelmente, de abril a setembro, com algumas variações, como será óbvio. Mas atendendo a esta direção predominante do vento nos meses em que é mais necessário ir levar a água para fazer regas, não se justifica outro tipo de bomba de construção mais complicado. O segredo para que uma bomba deste tipo puxe a água com ventos fracos está, como já falei em outro vídeo anterior, no diâmetro da roldana submersa. Quanto maior for este diâmetro, mais leve fica a bombagem da água, mas também não se pode exagerar. Creio que o diâmetro desta roda, roda 26, está bem, mas atenção que o diâmetro da roda de transmissão deverá ser igual ao da roda submersa, porque se for mais pequeno acorda a roda a pouca velocidade, e se for maior gira com mais velocidade, mas o giro fica mais pesado. Vamos exemplificar, vendo como funciona a transmissão de uma bicicleta. Esta bicicleta tem três rodas pedaleiras, mas vamos imaginar que apenas tem uma. Quando a corrente, que neste caso, em sentido figurado é a corda da bomba, está no carrito mais pequeno, o giro da engrenagem é mais pesado e a roda da bicicleta gira a grande velocidade. Se mudarmos a corrente para o carrete maior, o giro fica mais leve. E o que é muito importante, é que a corrente mantenha a velocidade, apesar da roda da bicicleta girar a menor velocidade. Como todos sabem, quando vamos a pedalar numa subida, colocamos a corrente em um dos carretos maiores para que a pedalada fique mais leve. Ou fazemos isso, ou temos que levar a bicicleta à mão. Vamos imaginar a subida da água pelo tubo como sendo uma subida da bicicleta na estrada. Ou metemos a corda num corrente maior, ou temos que puxar a água à mão. Vamos abrir? Vamos abrir? Vamos abrir? Vamos abrir? Vamos abrir? Vamos abrirハング? Vamos abrir? Ai? Vamos abrir? Ei, nossa, minha tua cascata. Obrigado.